Música De médico iluso, todo mundo tem um pouco Ouça que eu vou contar, deste sábio da Bahia Menino moço, descendente de africano Herói negro e soberano, sua história contagia De médico iluso, todo mundo tem um pouco Ouça que eu vou contar, deste sábio da Bahia Menino moço, descendente de africano Herói negro e soberano, sua história contagia A sua meritocracia, abalou toda a burguesia Revolucionou a medicina com seus ideais No Brasil, o pai da psiquiatria Deu formas de alegria Humanizando e cuidando de doentes mentais Juliano Moreira O seu nome é memória Juliano Moreira Os filhos do Congo relatam sua história Juliano Moreira O seu nome é memória Juliano Moreira Os filhos do Congo relatam sua história As doenças não estavam ligadas à cor da pele, não Tudo era uma discriminação As doenças não estavam ligadas à cor da pele, não Tudo era uma discriminação Juliano Moreira O seu nome é memória Juliano Moreira O seu nome é memória Juliano Moreira Os filhos do Congo relatam sua história Esse é o Apochê, mais querido da Bahia Apochê, filhos do Congo Valeu, tenho matéria Tamo junto, seu irmão Axé A sua meritocracia Abalou toda a burguesia Revolucionou a medicina com seus ideais No Brasil, o pai da psiquiatria Deu formas de alegria Humanizando e cuidando de doentes mentais Juliano Moreira O seu nome é memória Juliano Moreira Os filhos do Congo relatam sua história Juliano Moreira O seu nome é memória Juliano Moreira Os filhos do Congo relatam sua história Juliano Moreira Os filhos do Congo relatam sua história Juliano Moreira Juliano Moreira Juliano Moreira O seu nome é memória Juliano Moreira Os filhos do fogo relatam sua história Juliano Moreira O seu nome é memória Juliano Moreira Os filhos do fogo relatam sua história